Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Fez três meses de prisão absurda de um bispo católico na Nicarágua. Três meses de silêncio também das autoridades globalistas que dizem defender a liberdade de expressão, liberdade de culto e etc. É engraçado ver tanto discurso lacrador e tantas tentativas de censura até mesmo aqui no Brasil a quem fala a verdade e divinizar quem é ditador. Se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo e vamos à notícia que é extraída do site Observatório Católico que pegou do Guardian Express. Se inscreva no canal Observatório Católico e também acesse o site deles, muito bom. Bem, Nicarágua, Tom Rolando Álvares completa três meses na prisão. Desde o ano passado, 37 sacerdotes e um bispo já foram exilados. Assim como 32 religiosos de diversas congregações foram expulsos do país pelo ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Quem não conhece o Daniel Ortega é um ditador comunista lá da Nicarágua que colocou polícia até mesmo na frente de uma igreja querendo bloquear passagem de fiéis etc. Um completo desajuizado, maluco e etc. Continuando. Dom Rolando Álvares tem sido mantido preso com falsas acusações. Segundo muitos, o seu erro foi ter criticado o regime de Ortega. Olha só que coisa, né? Em pleno século XXI, como muitos dizem, você não ter a liberdade de poder criticar uma pessoa que está ainda totalmente errônea, que é esse ditador. Deixa o povo lá passando fome, passando necessidades para ficar perseguindo os outros. Ele foi condenado a 26 anos e 4 meses de prisão devido a sua oposição ao governo da Nicarágua. Depois de ter passado alguns meses em prisão domiciliar, acusado de conspiração e delitos contra a pátria, atualmente o bispo encontra-se detido em uma cela escura cujas condições de higiene são degradantes. Ou seja, um líder, um dos líderes da igreja católica em um país, está ali passando coisas horríveis, necessidades. Uma pessoa que deveria ser tratada com zelo e respeito. É interessante isso, né? A tal dita democracia vermelha. O, entre aspas, calvário do bispo Rolando Álvares começou no dia 4 de agosto de 2022, quando ele foi impedido de entrar na catedral, na própria catedral dele, no Matagalpa, para celebrar a missa. Foi proibido, deu essa notícia, acho que foi uma das únicas que ocorreu na mídia, etc. Após alguns meses de prisão domiciliar, ele foi levado ao aeroporto para ser deportado, juntamente com mais de 200 presos políticos. Ele tinha esse direito de ser deportado. Por que não? É um cidadão também do Vaticano. Mas, ele recusou se deixar do país e foi encarcerado, foi preso por esse regime absurdo por Gaudio Express e também em site do observatório católico.com. Olha, se as pessoas dizem por aí que a liberdade de expressão é isso, ou esta é a forma de defender sua nação, prendendo profetas de Deus, etc., muita coisa tem que ser revista, principalmente nesse país da Nicarágua, onde muitas pessoas passam absurdos, falta até mesmo de uma presença do governo ali para tapar buracos, para sanar a fome da população. Essa daí é a oposição que o bispo fez, de ver tantos erros, tantos absurdos e censuras nesse país. E o Daniel Ortega, vendo a calamidade do seu povo, o que ele quis ver como alguma solução, foi banir a igreja dali, banir congregações de religiosas, etc., e ser tirano, completamente tirano. O que nós podemos fazer é rezar e denunciar tal coisa. O bispo não pode ficar tanto tempo assim preso, ainda mais por coisas injustas, coisas caluniosas, mentiras. Hoje em dia é assim que funciona a tal dita democracia vermelha. É na base da mentira. Ainda um povo desse tem total liberdade para poder palestrar na ONU, fazer o que bem entender. Você viu alguma nota da ONU esses tempos aí, repudiando tal coisa? Não. Nenhuma dessas organizações está a par com isso. E é algo grave, algo sério. Três meses de uma prisão absurda, de algo mentiroso, de falsas acusações. Isso não toca na ferida dos tais democratas, etc.? Aí que nós vemos como é o modus operandi dessa nova nação, desse novo mundo, sem Deus, sem amor real à pátria, etc. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Link da notícia está na descrição. Reze pelo bispo. Maria sempre. Margarida que tá naultado. Música